Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, bora começar mais um vídeo aqui pro nosso canal. E o vídeo de hoje tá super recheado de novidade, porque a gente recebeu uma visita maravilhosa que chegou aqui hoje. Ela chegou exatamente hoje. E aí ela chegou, a gente não gravou a chegada dela porque ela chegou cansada, né, gente? Desde as quatro da manhã. E aí ela tava super cansada, a gente esperou ela descansar um pouquinho. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa visita maravilhosa. E deixa eu contar pra vocês. Quem me segue lá no Instagram já até sabe que eu ia receber visita porque eu sempre conto tudo por lá. Então se você não me segue no Instagram, corre lá Família Lopes que lá você fica sabendo tudo antes que aqui no YouTube, tá bom? Então bora ali pra mesa porque tem um monte de coisinha já gostosa porque essa casa aqui é assim, gente. Se não tiver comida, não é a nossa casa. Tem que ter comida. Todo mundo chega aqui e tem que comer. Então eu vou mostrar pra vocês ali quem é a nossa visita maravilhosa. E vou gravar pra vocês um pouquinho aí dos dias que ela vai ficar aqui, tá bom? Esses dois dias que ela vai ficar aqui com a gente. Ela vai ficar aqui com a gente vários dias. Mas eu vou gravar até sexta esse vídeo. Gente, eles tão morrendo de rir ali porque eu falei que ali ia ficar dois dias. Ela falou, nossa, acabei de chegar, já tá mandando embora. Não é isso, gente. É que eu vou gravar dois dias. Porque hoje é quarta. A gente vai gravar quarta e quinta com ela pra poder postar na sexta-feira, né? Então bora lá logo mostrar essa mulher maravilhosa. E olha, deixa pra lá, depois eu falo. E a nossa linda, maravilhosa visita, gente. É a Amanda Lápis. Oi. E aí, Amanda, tá gostando? Tô, tô gostando. O povo deixa você passar fome, né, minha querida? Agora que você tá comendo, né? Não, olha que nossa partida. O pai fez um bolão pra ela, né, amor? Tá feliz? Ô, graças a Deus, estamos aí com mais um membro da família Lopes aí, ó, pra participar dos nossos vídeos. Vai ter uns bate-papo. Vai. Eita, curte aí, pessoal. E, gente, já tem vídeo aqui no canal com a Amandinha, com o Guilherme, que eles vieram pra cá o ano passado, né, Amanda? Sim. E a gente gravou um pouco com ele. Xande tá feliz que a sua irmã veio te visitar? Não, eu tô feliz. Xande é muito palhaço, gente. Olha o que a Ana fez pra ela tortinha. A Ana, a Amanda tá especial, né, Amanda? Pai fez torta, pai fez bolo. De longe eu vejo tudo, fico na vontade, né? Tem que vir pra cá, tem que fazer. A gente posta e ela vai lá e comenta, assim, com aquela carinha de, né? Eu quero. Aí eu falo, quando você vier, a gente faz. Aí eu falei, caracas, laçou. A pessoa vai fazer tudo, viu? Tem um piquenique que vai ter que fazer. É, um piquenique. Pizza, pizza, né, Ana? Eu tenho que fazer, né? Pois é, então, gente, ó, ela é super fitness. Olha só que gata. Super fitness. Então, ela falou, Dé, eu vou ficar dez dias sem comer, só pra poder comer tudo aí. Então, é isso, gente. Agora eu vou alimentar a bichinha, né? A gente vai alimentar ela, porque a bichinha não tinha comido nada até agora, né? Tava na rua. E aí, a gente volta com vocês nos passeios aqui, levando ela pra praia. Beleza, Amanda? Combinado? Combinado, amor? Combinado. Xande, vai pra praia também? Ou vai ficar dormindo em casa? Eu sou muito social, eu não gosto do mundo. Isso é brincadeira, eu amo. Se alguém quiser doar, adotar esse menino, ele está... Ele está pra adoção. Já no vídeo, já no vídeo. Ele está pra adoção. Agora, você faz... Gente, então é isso. Já a gente volta com vocês aí, mostrando um pouquinho da praia. Bora comer, Amanda? Bora, amor? Bora. Olá, pessoal. Tudo bom? Mais uma receitinha aqui da Família Lopes. Então, hoje nós vamos fazer... Na realidade, eu não vou fazer nada. Quem vai fazer é a ilustre Amanda, o novo membro da Família Lopes, do canal. Então, pessoal, a gente vai pra praia agora à tarde. Então, aproveitamos hoje as piscininhas de manhã. Não deu pra gravar pra vocês, foi uma correria danada. E agora à tarde, a gente vai fazer esse pratinho rápido e prático. Inclusive, eu fiz aqui, a minha esposa postou no Instagram. E todo mundo do Instagram andou pedindo a receitinha. E eu esperei a minha filha querida vim aqui pra gente poder passar passo a passo pra ela. E ela mostrar pra vocês que a Família Lopes é cozinheira. Faz receita, faz bolo, faz de tudo. Faz tudo que vocês veem. Então, ela vai passar pra vocês aí o passo a passo. E vocês vão acompanhando aí. E bora ver o resultado, hein? Bora lá. Duas... É duas calabrisas fatiadas. E rodela, hein? E rodela. E rodela, vai ficar melhor, parece, né? Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de catupiry, um delícia, eu gosto. Dois tomates picados? Um tomatinho. Não só? É. Um tomate picado. Nossa, que bonitinho. Meia cebola picada, quatro dentes de alho. E essa aqui, você não vai aceitar? Não, não sei não. Pimenta pica em agosto, hein? Isso! E uma massa de tomate, só. Então, agora, pessoal, ela já apresentou todos os ingredientes. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão, né? Bora pro fogão! Bora! E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e a agilidade ali no fogão. E agora, vamos ver o processo dela e ao próximo. I'm in a trance, spinning out of control Don't know what this dance is, but at least I'm not dancing alone All kinds of crazy, you heard what I said I blame your lover, I'm out of my head Some days my feelings be frozen, I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, because you know how wild it could get To love and emotional mess You got me, baby, I'm yours to hit Don't hurt Vai ficar maravilhoso, hein, Amanda? O cheiro tá bom já, né? E vamos aguardar, né, Amanda? Bora aí, vai aguardar os quatro minutos Bora pra lá, bora pra receita Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos a gente tirar do fogo Vamos tirar a pressão Eita, já nem cortou Ó Vamos ver como ficou? Meu Deus Vamos lá, bora, bora, bora Vamos lá, bora Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.